I never made it, but I know what it, I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vanilda Pereira, no vídeo de hoje eu estou aqui com um cafezinho, um fritinho safado para tomar com vocês Vamos tomar um cafezinho? O abraço de hoje vai para todos que assistirem esse vídeo, tá bom? Eu quero pedir para vocês que assistam o vídeo até o final, não pule os comentários, deixe o joinha, compartilhe, tá? E já digo desde o início também, já agradeço, muito obrigada por assistir, tá bom? Gente, vou gravar aqui um cafezinho Segunda-feira, 6 de novembro de 2023 Vamos começar a semana com o pé direito, né? Tive um imprevisto, estou sem fone esses dois dias, mas logo logo com o fone fica bem melhor, né? E tudo, quero pedir que vocês entendam, né? Logo logo estarei resolvendo esse problema de estar sem fone, ok? Então vamos lá No vídeo de hoje eu vou falar sobre mim Tem muita gente que não me conhece, que às vezes tira conclusões precipitadas Fala uma coisa, fala outra E eu vou falar algumas coisas sobre mim Que questionam muito o fato de eu ser uma pessoa depressiva De eu fazer tratamento de depressão Porque eu sou uma pessoa bem reativa, né? Eu sou uma pessoa impaciente Então as pessoas acham que quando a gente tem depressão a gente está morto, né? Não serve para mais nada E assim, eu quero falar para vocês hoje Contar algumas coisas sobre mim Que deixam as pessoas de boca aberta As pessoas falam assim, eu não acredito que isso aconteça Eu não acredito que isso aconteceu Como assim? Isso não é, não tem nada a ver E eu vou contar tudo para vocês Nos mínimos detalhes, tá bom? Então vamos lá Gente, deixa eu ajeitar isso aqui, peraí Tá bom, né gente? Porque melhor do que isso não vai ficar mesmo Então vamos lá Gente, é... Ao longo da minha vida, assim Eu sempre fui Sempre fui uma pessoa depressiva Mas eu não sabia o que era a depressão, né? Associada com alguns tipos de... De transtorno Como ansiedade, também transtorno de humor, né? Mas tem acontecido muitas coisas na minha vida Que deixa as pessoas assim, ó De boca aberta, né? Boca aberta Coisas particulares minha mesmo E que eu queria saber Se você Que é depressivo Que você tem essas ansiedades Se você já passou por... Já... Já... Passou por essa situação alguma vez Ou passou algo parecido Deixa aí nos comentários Vamos interagir Vamos conhecer uns aos outros Um pouco melhor, ok? Então Coisas que eu fiz, gente É... Todo mundo sabe Quando você tem... É a opção depressiva Você é uma pessoa que às vezes dorme pouco Você é uma pessoa que às vezes produz pouco, né? Você... É uma coisa assim que às vezes Chega até pra gente Que não tem conhecimento De algumas coisas Nem de sentir De ser depressivo Ou de ser um médico A gente fica assim Como assim? É muito sofrimento A pessoa que ele é depressivo e tudo É muito sofrimento É muito sofrimento Porque às vezes eles... Eles... É... Está bem na meia da hora Já muda e tudo, né? E tudo E assim... E fora isso Tem algumas coisas no meu caso Que me deixam muito pensativa Eu quero achar resposta Eu não acho resposta Então fica pior ainda, né? Vou contar pra vocês hoje Algumas coisas Que tem gente que fala assim Ah, você é louca Pra acontecer isso com você Só se você for uma pessoa louca Isso não é depressão Isso é loucura, né? Não sei Talvez seja Mas acontece Coisa que acontece muito comigo Eu guardar as coisas E não sei onde eu guardo É... Eu tirei... Eu renovei a minha habilitação Deve ter mais ou menos Três, quatro meses Cinco por aí De três e cinco meses Eu sei que essa habilitação Está dentro da minha casa Mas eu não consigo achar Quando eu começo a caçar Às vezes eu estou tão bem guardada Que quando eu começo a achar E procurar Eu esquento minha cabeça E acabo me estressando muito Lá pra lá, entendeu? Então eu baixei ela no aplicativo do Detran Se precisar eu uso no celular Mas guardei E não sei pra onde deixar Você guarda as coisas E não sabe por onde eu vou Você guardou? Outras coisas Esquecer muito Entendeu? Esquecer muito Esquecer às vezes Se eu devo alguém Esquecer às vezes Se eu tenho dinheiro pra receber Entendeu? Esquecer valor que eu tenho pra receber Esquecer valor que eu tenho pra pagar É... Não é pra você esquecer Não, eu esqueço também Quando eu tenho pra receber Tá? Esquecer quando eu tenho pra receber E assim Muitas coisas por diante Eu esqueço E assim Já fui pagar dívida E chegar pra pessoa E ela me pagou Se eu estou aqui três dias atrás E me pagou Entendeu? E então assim Acontece muito esquecimento Já aconteceu também De eu estar em um lugar Que sou acostumada a estar Entendeu? Lugares que eu tenho Acostumada a ir com frequência E quando eu chego lá Estou lá De repente Dá um tchan Entendeu? E eu não reconheço E aí já não é caso Já não é caso De esquecimento Já é caso De estranhar Estranhar no lugar Lugar que eu vou há anos De repente eu olho Estou no lugar E olho E vejo tudo estranho Depois dá como se fosse um estalo E volta tudo ao normal Então assim Tanto esquecer No meu caso Estou falando no meu caso Depressão ansiosa E com transtorno de humor Já expliquei sobre isso Lá no outro canal Sobre depressão E falei um pouco sobre isso Quem não entendeu Não viu Vai lá para você assistir É Van Estrelar com a Van Nome do canal Ok? Então Então tem o esquecimento Tem também Essas estranhezes Acontece Tempo em tempo Não é quando a gente quer Sabe? Acontece por acaso Nada que você menos espera E assim por diante São fatos que acontecem comigo Acordar De noite Entendeu? Eu já aconteceu Eu não tenho mesa no momento Estou sem mesa no momento Mesa, mesa, mesa mesmo Entendeu? Tem uma mesa ali Mas é uma mesa de De bar Já aconteceu Eu tinha uma mesa aqui De madeira E um dia Eu acordei Com eu debaixo da mesa De madrugada Tipo assim Eu levantei dormindo Não sei por qual motivo Eu fui parar debaixo da mesa E quando eu fui levantar Eu bati a cabeça na mesa E acordei Então eu estava Não sei Já tentei Pensar Como eu fui parar De barra dessa mesa Não sei como é que eu fui parar Eu estava dormindo Debaixo da mesa Mas eu tenho certeza Que eu fui dormir na cama Tá? Quando eu fui levantar Eu bati a cabeça na mesa E eu acordei Tá? E aí Tentei entender Não sei Não adianta Aí sim Eu vou entrar na loucura Se eu tentar entender Tá? Outra coisa Que me aconteceu Que já me deixou Louca no passado Tentei descobrir E tudo E não consegui descobrir Tá? É Eu já dormi Eu não durmo Sem roupa Tá? Eu Pra dormir Eu uso pelo menos Uma camisetinha Entendeu? E um short curtinho Mas eu não durmo Pelada Não durmo Tá? Então o que acontece É Por que Não durmo talvez Gente Antes que pergunte aí Porque talvez Você aprendeu com a mãe Com seu pai Entendeu? E tudo E tudo E também Alguma coisa na minha mente Assim Gente Eu tenho que estar Sempre pronta Se alguém passar mal Eu tiver que sair Mesmo que seja uma roupa curta Não é apropriada Mas se for emergência Dá pra ir correndo Sem Sem precisar Estar atrás de roupa Entendeu? E tudo Então eu não durmo Totalmente Pelada Eu durmo Uma condição Que se eu levantar Tiver que ir pra qualquer lugar Não é um apropriado Mas dá pra ir Ok? E eu um dia Dormi Com a camiseta branca Camiseta soltinha mesmo E um shortinho curto Tá? E eu acordei de manhã cedo Eu estava sem a blusa Sem a camiseta Tá? Só que a camiseta Ela não estava em cima da cama Eu estava sozinha Nesse dia Tá? É Antes que vocês dizem que gracinha Tá? Eu estava sozinha Eu A camiseta não estava em cima da cama Aí eu levantei Cadê minha blusa? Vou caçar minha blusa Passei no quarto Cassei E aí meu travesseiro Olhei dentro do guarda-roupa Falei Gente Fui pra sala Cassei 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 essa camiseta E não achei Não achei Não, gente Quase fiquei louca Não achei Comecei a xingar Eu tenho que Eu não sei o que vou fazer na minha vida Porque eu estou louca Tá Aí Essa época eu xingava bastante É Gente E aí Passou 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 Não achei Desistir Porque eu botei na minha cabeça Quando procura Procura Não acho Desiste O dia que apareceu Apareceu Passei 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 Passou Sai 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 Pela Pra fora Passou 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 Aí Direito Direito Certinho Costura 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 Eu dobrei Tá Aquela Do jeito que você dobra Que Você Pega Essa parte Aqui Pra trás Dobra Essa aqui Que fica Golinha Assim Dobradinho Tudo Ajeitadinho Entendeu As manguinhas Dobradinho Tudo Drobei Tudo Certinho Costura Costura E coloquei Ribei O colchão Coloquei Entre o colchão E a base Da cama Entendeu Nunca eu ia achar Quando eu fui tirar A A coxa Que eu forro Como saia Pra poder lavar De tempos em tempos A gente usa Porque vai Acabando Coçando Ali no pé E tudo A gente usa aquilo Até pra ficar bonito Mas pra proteger A base Pé de menino Coisa do tipo Somente que tem criança E a dificuldade Aconteceu Quando eu tirei O colchão Que eu ia tirar A coxa Que eu uso Como saia Na base Da minha cama Pra poder lavar Minha blusa Tava dobradinha E eu lembrei Não acredito Que essa blusa Tá aqui Como é que essa blusa Vai parar aqui Eu dormindo Eu levantei Tirei a blusa Dobrei tudo E guardei Nesse lugar É pra rir Ou é pra chorar Não sei gente Entendeu Quero que vocês Me contem aí O babado de vocês Viu Tá Outra coisa também Que eu não sei Por que aconteceu isso Porque teve uma coisa Aconteceu algo Mas aconteceu também Eu guardo Sobre guardar Eu procuro guardar Bem guardado mesmo Coisa da minha cabeça É que em casa Se eu tiver dinheiro E os meninos Ficarem pedindo Eu não sei dizer não Então eu procuro guardar Às vezes É um compromisso Eu tenho É compromisso Com aquilo ali Eu não posso Dar de forma nenhuma Então eu não vou deixar Eles verem Tá E aí eu ia fazer Uma viagem E guardei o dinheiro Mas nesse caso Eu não sei Por que eu guardei Tão bem guardado Assim né Ficou fora do limite Isso aí E aí na hora De eu viajar Eu peguei minha carteira Meu dinheiro não tava E caça esse dinheiro Que achei né E xinguei Que isso Que aquilo Xingava Eu xingava Entendeu E tudo Príncipe tem um nome Que eu não xingava Mas tinha outros Que eu xingava E aí Desisti da viagem Nesse dia gente O ônibus Que eu ia viajar Ele caiu Em uma serra Perto de Buriti Minas Gerais Inclusive ia pra lá Que chama Serra da Morte Eu já mostrei pra vocês Em vídeo E morreu Sete pessoas Tá Tem alguns anos Já isso E aí Logo em seguida Eu agradeci A Deus Porque eu senti Que era um nivelamento Mas também Eu nunca entendi Também Por que eu guardei O dinheiro Também guardado Entendeu A minha mente Já apagou Eu não consegui Achar esse dinheiro Eu só achei Esse dinheiro Mais ou menos Três meses depois Três meses Menina Três meses Não é muito tempo sim Só achei Esse dinheiro Mais ou menos Três meses depois Tá O que aconteceu Eu peguei Esse dinheiro Coloquei Dentro de um saquinho Amarrei Bem amarradinho Quer dizer Eu fiz Era a mania Da minha mãe Peguei o dinheiro De classe de velho Amarrei no paninho Tá Amarrei no paninho Coloquei dentro De um saquinho E dei outro nó Tá E aí eu coloquei Peguei uma lata Coloquei Esse saquinho No fundo E coloquei Cinco quilos De arroz Por cima E na lata do arroz Tá Eu fui usando arroz Fui usando arroz Vocês não iriam Não tá Fui usando arroz Usando arroz Eu trabalhava Sempre trabalhei fora E aí comida Eu demorava Às vezes pra fazer em casa Porque já almoçava lá À noite eu fazia um lanche Que eu tive E até que o arroz Chegou no final Né Chegou no final E aí quando chegou no final O saquinho rodando No fundo Foi lá O meu dinheiro Da viagem Dei muito glória a Deus Porque eu tava Pelo livramento Dei muito glória a Deus Porque o dinheiro Chegou na hora Que eu tava precisando Mas enfim São coisas que acontecem Que eu não tenho Eu não tenho explicação Né Outra coisa que aconteceu Relacionado ao dinheiro Acontece muito aqui É Acontece muito De eu achar dinheiro Em bolso de calça Bolso de blusa E tudo Às vezes eu pego dinheiro Eu coloco no bolso Da roupa limpa Né Roupa suja não Dobro E coloco lá Pra não ficar à vista Porque Eu não sei dizer não Pros meus meninos Então realmente Quando assim E às vezes eu caço 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 E não acho Entendeu Não acho Aí eu desisto de caçar Tô devendo alguém Não tem como pagar Porque eu não achei Eu falo pra pessoa Que eu não achei Que eu tinha dinheiro Que eu achei Guardei nesse que eu não achei As pessoas duvidam Né Aí eu vou procurar Eu procuro outro jeito De arrumar imediatamente Dinheiro pra poder pagar Pago a pessoa Fico livre E aí tempos depois Eu acho Quando eu vou vestir a roupa Por acaso Por acaso Não Hoje eu vou vestir essa calça Eu pego a porta que eu vesti Quando eu vou vestir a mão no bolso Tem dinheiro lá dentro Entendeu Então assim Acontece muitas coisas comigo De guardar as coisas Não saber onde guardei Só achar tempo depois Essas coisas Aconteceu comigo aí Que eu disse pra vocês Sobre levantar Debaixo da mesa Né Tirar a roupa Dobrar Guardar Guardar em lugar Assim sinistro Que você não guardaria Por acaso Né E assim por diante É Conta pra mim Se você Já aconteceu alguma vez Isso com você O esquecimento Ele é normal Gente Até alguns pontos Porque por exemplo Se acontecesse isso comigo Tudo isso que acontece comigo Na parte do esquecimento Se eu tiver 70 anos Era normal Estar caminhando Com Alzheimer Todo mundo sabia Que era mais normal Pra idade Mas eu ainda estou nova Pra acontecer tudo isso Eu tenho 46 anos Mas isso acontece Desde os 30 Entendeu Desde os 30 Ou um pouquinho menos Sobre o esquecimento Sobre o caso De estranhar Os lugares O caso de estranhar Os lugares Aconteceu a primeira vez Eu tinha 21 anos Quando eu estava grávida Eu tinha 20 anos 20 anos Tá Na época eu estava grávida De letícia Quando aconteceu a primeira vez O médico falou pra mim Que era normal Que amnésia Na gravidez Era normal E aí Volta em mim Acontecia Volta em mim Acontecia E foi deixando Foi deixando Olha Não pode passar de 5 minutos Esses estranheiros Na época Ele falou isso pra mim E foi passando Passando E acabou Que até hoje Acontece Esse caso De estranheiros De estranhar O lugar que eu estou Não é todos os dias Não é sempre Mas acontece Entendeu E eu não sei E hoje Acontece muito Hoje eu já tenho Mais controle E a minha cabeça As vezes fica Tudo assim Eu sinto Como a minha cabeça Está tudo Misturada dentro Eu Eu falo uma coisa Pra você E pode ser Que eu Tem coisa Que eu tenho Certeza absoluta Pode ser Que depois Eu não lembre Que eu te falei Tem coisa Que eu tenho Plena certeza Depois que tem Coisa Que eu não Lembro Que eu falei Entendeu Pode ser Que eu esqueça Que eu fiz Alguma coisa Alguma coisa Pode ser Que eu esqueça Porque o fato De esquecer É muito mesmo Tá As vezes a minha cabeça Ela fica vaga Gente E eu Não consigo Me concentrar E se me Pressionar Para saber Algo Ou querer Você tem que Lembrar Porque é pior É pior Eu fico nervosa E aí que eu Não vou lembrar Mesmo Entendeu Se eu Só que assim Também Não precisa Muitas pessoas Tentam me enganar Ah Porque você Esqueceu E tudo E eu falo Ah As vezes eu esqueci Só que o negócio É o seguinte As coisas Que eu esqueço Que é questão De esquecimento Entendeu De esquecer Eu lembro Depois Entendeu E quando você Me falar O que eu fiz As vezes eu não lembro Na hora Mas algumas horas Depois Dois ou três dias Depois Como se fosse um estalo E eu consigo lembrar Entendeu Eu não consigo lembrar Eu não consigo lembrar Como eu tirei Aquela blusa Também é coisa Que já é mais antiga Eu não consigo lembrar Como eu fui parar De parte da mesa Dormindo Desculpa Entendeu Tem algumas coisas Que eu não consigo lembrar Mas assim De dever os outros De falar alguma coisa Querer colocar culpa em mim Tem gente que já sabe Tem certeza disso Quis colocar culpa em mim Pra dizer o que eu esqueci E aí Eu realmente Ficar assim Será? E aí Tá Fiquei calada Porque eu não tinha uma resposta Mas depois Dois dias depois Aconteceu Que deu como se fosse um estalo Assim Eu lembrei A conversa Eu lembrei Tudo que foi dito Pra mim E eu lembrei Tudo que eu falei Entendeu Então assim É muito relativo Porque É É muito complexo Às vezes Eu lembro Às vezes Eu não lembro Né Tem situação Que eu lembro Tem situação Que eu não lembro Entendeu Então é muito complicado Mas hoje Eu estou acostumada A viver com isso Tá É Já falei Tudo que eu já falei Pra vocês Era sobre Acordar É Acordar sem blusa Acordar debaixo de mesa É Deixa eu ver aqui Esquecer o local É isso gente Então é isso Que eu queria falar Pra vocês Então assim Essas coisas minhas Tá tudo relacionado À memória Entendeu Tudo relacionado À minha mente Tudo relacionado Ao corpo À À cabeça Agora eu pergunto Na minha família Perguntando Eu digo Na minha família Tem muitos casos De loucura Loucura total mesmo Eu sei que eu não sou Mas talvez Tenha algumas coisas Já fiz exame Tomografia Algumas coisas a mais O meu cérebro Ele tem alguns Desvios de Tem umas linhas No cérebro Tem alguns Que é um pouquinho Torta Mas é coisa pouca O médico diz que não é coisa Que dá pra Entender e tudo É Cansaço físico Não sei Se isso pode ser O trauma Da infância Não sei gente É O psiquiatra Fala uma coisa Fala outra Fala outra E não dá uma resposta Conclusa Não dá Tá Tô pensando Na hora Que facilitar Algumas coisas Pra mim Tô pensando Em fazer Umas consultas Com o terapeuta Quem sabe A gente consegue Descobrir Alguma coisa Importante Então eu queria Que esqueça De deixar De deixar o comentário Muito obrigada Por assistir Muito obrigada Por assistir Tchau pra vocês E até o vídeo De amanhã Tchau 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 Tchau